Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480-0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia A questão de hoje é a seguinte Em que desporto se notabilizou a dupla Miguel Maia e João Branha? Será que foi no ténis? Será que foi no ténis de mesa? Será que foi no badminton? Ou será que foi no voleibol de praia? Responda, participe E além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica Seja Saudável Participe, conte consigo A resposta correta é Voleibol de praia Miguel Maia e João Branha Ambos naturais de espinho São dois dos melhores voleibolistas portugueses de sempre Atingindo uma maior notoriedade quando se dedicaram ao voleibol de praia Pois conseguiram no ano de 1996 Nos Jogos Olímpicos de Atlanta nos Estados Unidos Atingir um quarto lugar Assim como nos Jogos Olímpicos de Sydney na Austrália no ano 2000 Alcançaram também uma quarta posição Elevando assim o voleibol de praia nacional a um nível mundial Muito obrigada por participarem Conte convosco novamente para a semana Para um quem sabe mais Saiba mais, desafie-se e aprenda mais Até para a semana e bom fim de semana A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche Ressonância quântica magnética Nutrição específica Suplementos alimentares Hidrodetox Todo tipo de massagens Sauna individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação capilar Solário Manicure Consultas de psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 919168825